O programa Gente e Negócios, patrocínio Sebrae, Monamp, Monamp e Simpi Amazonas. É lá, não há mais um programa Gente e Negócios, um programa de vencedores. O Sebrae Amazonas lança o projeto estruturante de cosméticos de base florestal. Pronatos e Cupuama, presentes na sétima FIAM, Feira Internacional da Amazônia, apresentam seus produtos utilizando matéria-prima regional. Tudo isso e muito mais no nosso Gente e Negócios, um programa de vencedores. Vanderleia, o projeto estruturante de cosméticos de base florestal da Amazônia, ele vem estruturar de que forma esse setor de cosméticos? A nossa proposta é trabalharmos com a cadeia, especialmente o elo do fornecimento da matéria-prima, que é a comunidade, é o produto rural, aquele que coleta a matéria-prima da natureza, trabalhando com eles na questão de capacitação para o manejo florestal de produtos não-bandereiros da Amazônia. Trabalhando na capacitação, visando aprimorar a qualidade dessa matéria-prima que é fornecida, que será fornecida para a indústria de produção de insumos para base de cosméticos. Esse projeto estruturante, Vanderleia, ele trabalha vários elos da cadeia, né? Quais são esses elos envolvidos? Primeiro, a gente já falou, as comunidades produtoras, o segundo é a indústria, a micro e a pequena empresa e a agroindústria de produção de insumos, aquela que produz o insumo, que produz o óleo, que vende o óleo, a manteiga para a indústria de cosméticos. Essa empresa também, esse segmento, esse elo também será apoiado com capacitação e com a implantação das unidades pilotos de qualificação desse insumo. Nós temos algumas pequenas indústrias de cosméticos aqui na região amazônica e, principalmente, no Amazonas. Esse projeto, ele também visa dar uma alavancada nessas empresas de pequeno porte e de microporte? A empresa que trabalha com o produto final, ela vai ser apoiada com consultoria para a formulação e desenvolvimento de produtos com base de insumos florestais. Quem trabalha com insumos florestais, de base florestal, como óleo, seja de andiroba, seja de castanha, seja de copaíba, manteiga, de cacau, de cupuaçu, tiver interesse, vai ser apoiado pelo projeto no desenvolvimento de produtos de qualidade para o mercado consumidor, que é o terceiro elo apoiado, a indústria de produto final. Vanderlei, em alguns lugares do interior, inclusive aqui em municípios bem próximos, o SEBRAE já trabalhou estimulando a implantação de pequenos agronegócios na extração dos óleos vegetais. E esse trabalho, que foi feito num passado não tão distante, ele faz parte desse projeto novo? Faz. Na verdade, esse projeto é um desdobramento do anterior. No anterior, nós trabalhamos a parte do manejo, da coleta, da orientação para a coleta, até chegar à água indústria. O que nós verificamos quando encerrou o projeto é que dentro da água indústria tem um outro processo a ser feito. Então, esse projeto, a proposta dele, é um desdobramento do projeto anterior. Aquela agroindústria que nós estimulamos para se montar, para se formalizar, nós vamos estar capacitando, nós vamos estar oferecendo para que eles alcancem a melhor qualidade dos insumos que eles oferecem para a indústria de cosméticos. O que nós percebemos, e temos contabilizado algumas reclamações, de que esses projetos iniciais, onde as agroindústrias que faziam e fazem ainda a extração do óleo, eles não estão encontrando mercado. A que se deve isso? O projeto estruturante vai trabalhar e vai identificar esse problema, essa falha de negociação? No seminário de hoje, nós trouxemos uma especialista em mercado, a doutora Ana Beatriz, e ela falou da demanda que existe para esses óleos, para esses insumos amazônicos. No outro momento, a doutora Paola, especialista em formulação, apresentou os dados que o mercado demanda hoje, muito mais produtos de origem amazônica, de origem vegetal, por causa da economia verde, do que os produtos mais tradicionais. Então, o que a gente entende é que é preciso trabalhar melhor essas comunidades para acessar esse mercado. E uma das coisas que no projeto anterior nós identificamos é a própria qualidade dessa matéria-prima. E esse projeto pretende trabalhar o elo entre a qualidade que a indústria deseja e a qualidade que a agroindústria está oferecendo. E nós vamos trabalhar para chegar a um denominador comum, para estar orientando. Mas lembrando sempre que a decisão de fazer acontecer é da indústria, é da agroindústria, é do produtor rural, é do cliente Sebrae. Não exatamente do Sebrae. Nós vamos estar trabalhando essa distância entre aquilo que as empresas, as agroindústrias estão oferecendo e aquilo que o mercado quer. Vanderlei, o programa Juntos Negócios agradece por essa entrevista e parabeniza também pelo longo trabalho que você vem desenvolvendo no agronegócio amazônida. É um prazer. Esse é um segmento que nos desafia, porque é parte integrante da tarefa do Sebrae. Como Sebrae, nós temos que estar apoiando as empresas e os empreendedores que estão nesse segmento. Muito obrigada. Bia, a participação do planeta orgânico neste evento envolvendo cosméticos com matérias-primas da Amazônia, qual a relevância que você considera para o mercado nacional e internacional do setor? Eu acho esse projeto um projeto tão grande quanto a Amazônia, como eu falei na minha apresentação, porque ele não só, ele tem dois grandes pilares. Ele vai trabalhar fortemente a inserção social de milhares de produtores e atores envolvidos na cadeia de cosméticos na Amazônia. E ele também vai gerar indicadores. E esses indicadores vão ajudar as políticas públicas. Então, eu acho que esse projeto dá maior importância. É um projeto que merece ser divulgado e promovido internacionalmente. Nós temos falado muito dos produtos amazônicos, da importância dele, inclusive no aspecto da sustentabilidade. E você estava citando alguns aspectos de bastante relevância no mercado internacional. Nos cita essa relevância para o setor? Cada vez mais o mundo precisa saber a origem do produto. Ele quer ter certeza de onde vem e, sobretudo, a rastreadibilidade do produto. Então, nós fizemos uma pesquisa e perguntamos se esses atores importantes dos cosméticos naturais teriam interesse em produtos da Amazônia. Eles disseram que sim, mas que querem que seja certificado e querem ter uma segurança jurídica de como que eles vão trabalhar com esses produtos. Então, como esse projeto estruturante contempla todos esses vetores, desde a rastreadibilidade até o marco legal, eu acho muito importante levar para o mundo que está sendo realizado esse projeto. Porque isso vai abrir portas, com certeza, para investidores. Beatriz, outras vertentes que você considera importantes, dada a sua experiência internacional, que não são citadas nesse projeto, agora apresentado pelo SEBRAE? Olha, eu acho que, Zia, a gente pode trabalhar a questão do clima, porque todas essas ações terão impacto no clima e isso é uma grande preocupação da ONU. Inclusive, vai ter uma reunião em Paris, em 2015, que vai trabalhar essa questão. E a questão da água, que é também uma questão da maior importância. E esse projeto estruturante, ele tem essa variável do clima e tem a variável da água. Então, eu acho que, além de tudo que já foi apresentado, a gente ainda tem clima e água que pode fazer parte, se contemplar nesse projeto. Aliás, essa questão clima e água é bastante polêmica, porque muitas vezes o que a gente tem percebido é a cobrança para o mundo que está se inserido na economia global no momento. E aqueles que já se consideram inseridos não querem abrir mão de nenhum aspecto com relação à conservação e preservação. Exatamente. Mas por isso mesmo que eu acho que esse projeto tem uma força enorme, porque ele vai envolver sete estados da Amazônia. A Amazônia brasileira, ela pode abrigar praticamente a Europa inteira. Então, ela tem um potencial enorme, é uma marca fortíssima. A gente tem perfeitamente como se impor numa negociação internacional forte. Inclusive, não é só se impor, eu acho que a gente tem como dar o exemplo, que não tem nada mais forte do que o exemplo. Beatriz, te agradecemos muito por essa entrevista e a participação também nesse programa importantíssimo que o Cebrae está lançando para esse setor que precisa de bastante estímulo para desenvolver-se. Eu dou parabéns à equipe do Cebrae, à equipe do Cebrae Amazonas. Eu tive o prazer de ter um contato mais próximo com a Wanderleve. Fiquei encantada. Parabéns à GIZ, que está apoiando desde o primeiro momento. O Cebrae Nacional, a Brás. Eu acho que todos que são teimosos no bom sentido, eu vi muita gente aqui que eu já conheço há mais de 10 anos, é gente que não desiste de fazer a mudança. Então, eu acho que esse projeto vai ser uma grande gratificação para todos nós, mas que não desistimos. Meu pai mesmo dizia, Tá louco, tem que internar esse menino, vai criar peixe na caatinga seca dessa aqui. Achavam uma ideia meio louca, como é que você vai adesivar um tênis? Todo empreendedor é um especialista em seguir seus sonhos. A gente não tinha experiência no mercado de moda para ver como que as marcas trabalhavam. Mas até um especialista precisa de especialistas. Nesse ano, eu quero fechar em 40 toneladas. E a gente está participando dos maiores eventos de moda do país. Para isso, conte com o Cebrae, especialistas em pequenos negócios. Agora ninguém me segura. Dê um toque de elegância e conforto em suas residências, lojas, indústrias, terraços e eventos. Com o requinte e o fino acabamento dos todos que fazem sucesso em todo o Brasil. Todo FlexiColor. Alugamos tendas para todas as ocasiões. Ligue e consulte-nos. Orçamento sem compromisso. FlexiColor. Fone 3237-6808. Agora você vai até자�ilas. dispatchiColor. Oi. 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 Participando da sétima Feira Internacional da Amazônia, no pavilhão da Amazônia, a Pronatos do Amazonas. A tua empresa, Evandro, já existe há quanto tempo no Amazonas? Nós temos 27 anos de mercado. Já é uma grande história, hein? Uma grande história, uma história que começou desde a minha época que eu estava iniciando na faculdade. Eu queria transformar a biodiversidade em Amazônia naquela época. Não existia essa palavra biodiversidade, né? Mas eu queria pegar esses produtos regionais e transformar em produtos. E você tem produtos de excelentes qualidades aqui? Como, por exemplo, você tem um shampoo de amor crescido que combate a queda de cabelo. Nos fala um pouquinho sobre esse problema que afeta muito, principalmente a comunidade masculina. Você sabe que ter cabelo acaba sendo um status, né? Isso é importante para que nós sempre procuramos buscar oportunidades de negócio em função da biodiversidade amazônica. Nós temos um conhecimento sobre a floresta amazônica, sobre os seus produtos. E transformar esses produtos, essas plantas, em produtos finais é o que todo mundo busca através da inovação. E um dos produtos que nós temos mais de 25 anos no mercado é o amor crescido. Um produto que já está estabilizado em termos de mercado e que agora surgiu uma nova situação, né? As pesquisas estão mostrando que realmente o amor crescido, ele aumenta o volume dos cabelos. Inclusive, fortalece o bubo capilar. E mostrando que o nosso produto, hoje, é um produto sempre procurado. No entanto, nós temos não só o amor crescido, como nós temos o creme de mulateiro, que é esse produto aqui. O creme de mulateiro, ele vem despertando a curiosidade de muitas pessoas, não é? Porque nos fala sobre as propriedades desse creme. Olha, esse produto, ele é interessante. Ele é um creme anti-envelhecimento. Existe todo um folclore, toda uma tradição popular, mostrando que o mulateiro, a árvore do mulateiro na Amazônia é conhecida como a árvore da juventude. Por que é considerada a árvore da juventude? Porque as pessoas mais antigas consideravam que, ao tomar banho com o chá das cascas no mulateiro, elas se rejuvenesciam. Inclusive, tem a lenda das Amazonas, né? As Amazonas se mantinham sempre belas, encantavam os homens. Pera disso, porque elas sempre eram jovens, eram guerreiras jovens. E essa árvore do mulateiro é considerada, pela população tradicional de Manaus, do Amazonas, ou da Amazônia, é considerada a árvore da juventude. Então, o que nós fizemos? Vamos trabalhar cientificamente em cima disso. Será que essa visão tradicional realmente existe? E nós começamos a fazer vários trabalhos científicos, fizemos vários testes, que começou desde 2002. E o importante é que esse produto difere de qualquer outro anti-envelhecimento. Porque os produtos anti-envelhecimento, eles atuam esfoliando a pele, eles vão desgastando a pele. O mulateiro é diferente. O mulateiro, ele age nas camadas mais profundas da pele. Ele inibe duas enzimas que são fundamentais para a sustentação tecidual, que é o colágeno e a elastina. O que ela faz, o mulateiro? O que faz ele? Ele inibe a degradação do colágeno, coimbe a ação da colagenase e da elastinase. Com isso, o tecido se mantém sempre jovem. Certo? Então, os outros produtos que são utilizados no mercado, como eles esfoliam a pele, eles fazem com que as camadas da pele se rejuvenem, não é que se rejuvenesçam, é que eles se renovem. O que é que ele faz? É necessário para manter essa juventude da pele que você use filtro solar, o que não é o caso do mulateiro. O mulateiro você pode usar de manhã, de tarde e de noite, não tem problema. Então, no caso, o grande diferencial é que o mulateiro, além de tirar manchas, de provocar um rejuvenescimento da pele, porque é um anti-envelhecimento, ele inclusive serve de base também para a maquiagem. Exatamente, base para a maquiagem, ele é um produto excelente. E ajuda, inclusive, em dar um rejuvenescimento, pelo menos ele bloqueia a radiação solar, né? Porque você sabe que a maquiagem, ela bloqueia a ação dos raios solares nocivos, principalmente no horário, entre 10 da manhã e as 3 da tarde. Então, o mulateiro, como base para a maquiagem, ele é um excelente produto. Qual outro produto, Evandro, que você considera, assim, de grande importância para a população que a Pronatus vem negociando? Nós temos, vou buscar aqui, nós temos o Copaíba e Andiroba, gel de massagem. Esse aqui é o produto tradicional, né? É um produto que já tem 12 anos de mercado. E agora nós lançamos o Sport Fitness, próprio para quem pratica esporte. Qual é a diferença desse produto em bisnaga para o produto em pote? É que ele tem 3 vezes mais Copaíba e Andiroba do que o produto comum. Então, para as pessoas que malham, que praticam esporte, que fazem exercício, esse é o produto mais indicado. Então, as pessoas, em 15 minutos, aliviam qualquer tipo de problema muscular. Evandro, o programa Gente Negócios agradece muitíssimo e te parabeniza, porque sabemos que você é um grande lutador em defesa dos produtos naturais e realmente trabalha com muita qualidade. Parabéns pelo seu trabalho e parabéns pelo sucesso que você vem fazendo na feira. Ok, obrigado e espero ano que vem estarmos aqui também. Nós podemos dizer que nós temos um outro stand, esse aqui é um stand de venda, mas nós temos um stand de demonstração, onde eu tenho o meu gerente nacional de venda explicando para os empresários como é que podem fazer uma espécie de atração de negócios para a nossa empresa. Obrigado. 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 Nós vamos conversar com a empresária Fátima Salles, fundadora e uma das sócias da Cupuama, que é uma das grandes empresas inovadoras de produtos regionais. Fátima, você expondo aqui no Pavilhão da Amazônia, na sétima-feira internacional da Amazônia, com um produto inovador que inclusive tem sido destaque na merenda escolar, nos fala um pouco sobre o produto que você desenvolveu, que é o chocolate oriundo da semente do Cupuassu. Olha, o Cupuamax, que é o nosso produto, foi desenvolvido com recurso do governo do estado, através da FAPEAM e FINEP, e hoje nós estamos com esse produto não só na merenda escolar, mas nós já temos outros pontos de venda e fora do estado também nós já estamos colocando. Você, inclusive, se destaca nacionalmente por ser uma das empresas que trabalha o Cupuassu desde a polpa até a casca. Você aproveita tudo do Cupuassu. E recentemente você esteve em Campinas para fazer um aprimoramento da barra de chocolate do Cupuassu. Como é que está o desenvolvimento desse produto, Fátima? Olha, esse projeto está andando. Nós estamos desenvolvendo. Nossa ideia é lançá-lo no próximo ano para a Copa do Mundo. O produto chocolate, não é um chocolate porque ele é feito de Cupuassu. É o Cupulat em barra e nós estamos apostando no sucesso desse trabalho. Da mesma forma que o Cupu Maxi tem feito um sucesso muito grande na merenda escolar, inclusive todos os testes de degustação é 100% de aprovação. Quais foram os resultados que você já obteve até hoje quanto aos testes feitos com a barra, o Cupu Maxi em barra? Olha, o Cupu Maxi em barra nós estamos desenvolvendo em parceria com a Unicamp. Tem uma equipe trabalhando e está sendo satisfatório o resultado até agora. Agora, até o ano que vem, até julho do ano que vem, a gente espera estar com esse produto no mercado. Inclusive, você desenvolve um trabalho muito interessante junto com a agricultura familiar, não é? Você trabalha todos aqueles produtores, aqueles ramais da agricultura familiar, você vem desenvolvendo como fornecedores da sua empresa. Nos fala sobre esse projeto. Olha, esse é a menina dos olhos da empresa. Nós estamos tentando trazer o máximo de produtores para o nosso projeto. Nós estamos, inclusive, passando para as comunidades que tiveram interessada a tecnologia para fazer a fermentação e secagem da semente do Cupu Açú. É uma maneira de agregar valor ao nosso produto, que é o nosso carro-chefe, o Cupu Açú. Inclusive, os agricultores do programa da agricultura familiar são fornecedores da sua fábrica. Exatamente. Eles nos fornecem, além do Cupu Açú, outras frutas, qualquer fruta que eles produzam da nossa linha e qualquer quantidade. Nós, nosso produtor pequeno, médio, a gente está acompanhando e a gente está comprando toda a produção para que ele possa se orgulhar de ser produtor rural. O ano passado, em maio do ano passado, a Cupu Ama, e você recebeu o prêmio de microindustrial do ano, quais foram os resultados que trouxeram para a sua empresa essa premiação? Olha, essa premiação foi muito importante. Eu acho que coroou um trabalho e a gente se sente com a sensação do dever cumprido. Fátima, o programa Gente Negócios agradece todo o trabalho que você vem desenvolvendo em prol da economia local e levando, além fronteiras, o nome do Amazonas e os produtos regionais. Olha, obrigada e nos orgulha muito poder levar o nome do Amazonas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri